One Piece, só que fumado, parte 2, canal Mugiwara, link vai tá aí na descrição, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ajuda muito, bora lá, deixa o Gomu Gomu no like, também, ok, e ó, como vocês gostaram bastante do primeiro vídeo, tô eu aqui de novo para trazer a parte 2 desse mangá, a parte 1, tá aqui no card caso tu não tenha assistido, que eu trouxe, e fiz reação, e mais uma vez começa com o Zupida no início a história, dessa vez é uma história do resgate da Robin e da Namiki foram sequestradas, mas o Zupi os sequestradores ainda não apareceram depois do Timeskip, Tioper, lembre-se, o Paper E é uma história de comédia, depois de toda a introdução, parte pra eles em um papo aleatório falando que o Zouro tem que mudar o estilo de luta dele, esse estilo seria o Goturio, o modo 5 espadas, seu idiota, como pôde uma pessoa normal segurar 5 espadas, e é aqui que os chapéus de palha mostram suas criatividades, o Tioper sugere esse aqui, já o Zupi esse aqui o modo corno, e o Luffy esse aqui, com direito até a esteira do Franky, parem de perturbar meu sonho, depois dessa conversa maluca, chegou o futuro rei dos piratas, digo o pombo do Robin e o Luffy, com uma mensagem mas tem uma melhor, ó, para e pensa, esse é quase um sabre né, é, uma espada pra cá, uma espada pra cá, é que já são duas, aí duas aqui é na boca, né, daria até pra fazer com duas aqui, aí vira seis espadas aí e três vira seis e ele taca essa mensagem com a força do ódio na cara do Zupi, a carta dizia que a Nami e a Robin foram sequestradas, e caso eles queiram salvá-las era só seguir o futuro rei dos piratas, digo o pombo, devemos pedir pro Franky pra preparar o Sunny, não dá tempo e usando sua nova técnica, o amor é um furacão, o Sandy conseguiu levar todo mundo até lá e quem tava nessa ilha foi o panda, ele junto com o resto da Sepenaine que foram os sequestradores das meninas e panda, liberte logo as meninas, não é panda, é espada e aqui apareceu todos os membros da Sepenaine, fazendo referência a história principal e como esses oponentes são bem fraquinhos, o Zupi não queria nem perder seu precioso tempo nesse lugar nisso aqui, cada andar tem um inimigo, e pra resgatar as meninas eles vão ter que derrotar todos o foda é que eles colocaram o oponente mais forte no primeiro andar quebrando todo aquele clichê, e enquanto isso lá no navio outro aqui nos dando a carta pro Franky, que dizia que as meninas tinham sido sequestradas mas as meninas na verdade estavam no navio e se a Nami e a Nikorubu tá aqui, que então foram sequestradas ei panda, precisamos confirmar se as meninas estão bem esses três perceberam quem são, já esses dois cabeças de vento, nem sequer notaram a miserável copiou até aquela famosa cena da Robin mais uma vez os dois cabeças de vento acreditam e os caras aqui ficam puto que decidem até irem embora estou decepcionado com vocês dois, mesmo que eu seja o único aqui eu vou salvá-las e pra não ter que lutar com o futuro rei dos piratas, digo, o pombo o Zupi tem uma ideia genial, a ideia é o Tio Per se transformar no modo Monster Point e eles escalarem nele, o Luffy recusa a ideia, ele fala que não vai ter graça isso mas quando ele escuta o Sandy falar que o jantar tá quase pronto, ele assenta na mesma da hora nessa escalada quem aparece é o Rubi Luffy, ele dá uma becuda no Luffy, acerta o Usoppi atira no Tio Per fogo, as chinin desvia indo pra sua forma base e com isso cada um foi parar em um andar por sorte, o andar que o Tio Per caiu foi o mesmo do Usoppi eu não sou o Usoppi vendo que a galera tava fazendo merda, os dois resolveram ajudar na verdade só o Zouro que foi ajudar, porque o Sandy só foi atrás de rabo de saia mesmo Kako, porque você está aqui, era pra você estar no andar de cima eu não sou o Kako usando sua malandragem o Jabura fala que o Usoppi pode subir para o próximo andar e ele aproveita pra falar que a Nicorobin era sua irmã e o Usoppi mais malandro ainda fala que ele é pai da Gaterini essa é a mina que o Jabura é doido pra dar uns pegas você tem que me dar bença seu estorvo bença sogrinho aqui, pegue uma foto dela Sogeking o Jabura foi enganado o Sogeking apareceu e por coincidência o Usoppi sumiu puto o Jabura foi pra forma de cachorro que usou aquela técnica lá do chute cortante ela bateu no Sandy e escorregou escorregou porque o sombrancelhudo desbloqueou uma nova forma o Sandy escorrega quem também virou escorrega foi o Kako não só um escorrega também uma escadinha e também um balanço do lado do Sandy ele não durou nem 3 segundos foi derrotado rapidinho e pra zoar ele a Khalifa apareceu no teto de toalha e graças a isso o Sobrancelha de Alvo teve um sangramento nasal e foi devido a chuva de sangue que o Sandy conseguiu sair daquela forma de sabão e de saco cheio o Sombrancelhudo meteu uma bica no cachorro e venceu sua luta do lado do Márrimo ele fez o Ashura e também venceu e agora só falta a luta do Luffy ele vai lutar contra o cara do pombo que fala pro Luffy não subestimar a técnica roko-chique e já que é assim o Luffy fala que vai usar o joshiki o cabeça de palha começou a sentir fome no meio da luta daí do nada ele começou a rachar o bico e de repente dormiu dormindo o Luffy começou a ranger os dentes e o Robiluch fica agoniado esse miserável tem bruxismo ele tem que ir urgentemente no dentista corrigir isso mas isso tudo era uma artimanha do Luffy que com seu punho do sono acertou um golpe na cara do Luffy ponto da vida ele foi pra sua forma onça pintada e partiu pra cima do Luffy acertando um hokugan o Luffy também partiu pra cima e acertou um golpe no bucho dele os dois ficaram nessa trocação e por fim o Luffy conseguiu acertar vários golpes na cara dele e venceu a luta igualzinha a história principal mas dessa vez exatamente, é isso que eu tava pensando mano, essa luta dos dois foi exatamente igual a história principal que conta lá da Sep9 e do Luffy e tudo lá e lá a Robin então assim, cara, parece muito basicamente pegaram aquilo ali e fizeram uma versão cômica daquele episódio o protagonismo é claro e depois de todas essas peripécias os dois cabeças de vento notaram que não são as meninas da sua tripulação de perto a única semelhança é a bola branca do Zói no fim aquela galera que foi ignorada decidiram ir atrás deles e eles resolveram meter o pé largando as meninas lá me ajuda e aí o ralado sem ter pra onde ir o Ossop com seu raqui da observação monstro notou uma presença no mar e quem tava lá era ele o famoso Mini Mary todos pularam e afundaram porque o Mini Mary não aguenta todo esse peso mas no fim eles ficaram são e salvos e ganharam até duas novas companheiras caiam fora daqui senão vamos ficar tudo de verdade é meus amigos esse capítulo acabou mas ainda tem mais um logo logo vou estar trazendo pra vocês era só isso mesmo até parece teria sido melhor em meu verão a mulher tá vindo de assolarado uma de piscina, cervejinha e churrado a mulher toca até eu na balada da sua noite nos proteja, nosso aliado tem, tem pós? não tem? aham ah mano, por causa de botar aquela imagem ali derraba que maldade cara, eu curti muito cara, dá pra dar umas boas risadas se vocês não conhecem esse canal o canal do Muguar é muito da hora vão lá, eu curti muito cara, muito é, mano, é muito, é muito brisado né, porque assim, é o foi basicamente baseado na história lá normal mas só que de uma forma meio zoada bem zoada, né então se vocês gostaram deixem nos comentários o link vai estar aí na descrição vão lá e se você ainda não é inscrito já se inscreve deixa aquele gomo gomo no like que ajuda muito esse canal continuar trazendo vídeo pra vocês todos os dias ofcando por que até a próxima com mais um vídeo tchau 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 tchau